Andar descalça na areia dormir Deitar na pedra sumir Fugir de tudo o que existe aqui Eu só quero ser livre Só quero ser livre Eu só quero ser livre Tem dias que me dá vontade de sair por aí Tem dias que me dá vontade de sumir Desligar o celular Ir pra longe daqui, subir montanha, entrar no mar Sem ter pra onde ir Sem ter pra onde ir Andar descalça na areia dormir Deitar na pedra sumir Fugir de tudo o que existe aqui Eu só quero ser livre Só quero ser livre Eu só quero ser Tem dias que me dá vontade de sair por aí Tem dias que me dá vontade de sumir Desligar o celular Ir pra longe daqui, subir montanha, entrar no bar Sem ter pra onde ir Sem ter pra onde ir Sem ter pra onde ir Andar descalça na areia dormir Deitar na areia dormir Fugir de tudo o que existe aqui Fugir de tudo o que existe aqui Eu só quero ser livre Só quero ser livre Eu só quero ser livre 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 Legenda Adriana Zanotto